Sei que está com a mulher Mas a carne é caca, que está aqui no meu ar E pensar no que eu sei que é E nunca pensei no meu Que é louca, que não quer graça o meu Sei que está com a mulher Mas a carne é caca, que está aqui no meu ar E pensar no meu ar Vai mais, vai dançar Tá bom demais isso aqui? Tá bom demais isso aqui? Essa que eu sei que todo mundo conhece Eu tô aqui que todo mundo cantando Juntos com ele assim Eu tô aqui de relacionamento sério Porque já estou vindo Já bem complicado Esse lance é de andar por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique em uma balada No fim de semana Depois de hoje eu vou dizer que a voz é de risco A gente se não vai adiantar É porque quando alguém quebra a caca no amor Fica tão assustado, prado Ele tá de mal ferido com medo Por isso eu vou te entender Não é que eu me curto a você Se eu explorar o tempo que é pra não errar outra vez Não é que eu me curto a você Não é que eu me curto a você E aí você fica assim Não é que eu me curto a você Por enquanto Por enquanto Só não me enjar tudo do jeito que dá A gente se enconca para depois de amar Ainda não vai ser doente feio Por enquanto Não fique quieto em cima do corpo O tempo é quem vai desarmar sozor Se o braço é que é sempre a sua passageira Por enquanto, vamos ver já tudo o jeito que tá A gente se encontra pra depois chamar Ainda não vai ser tempo inteiro Por enquanto, não fique quieto em cima do corpo O tempo é quem vai desarmar sozor Se o braço é que é sempre a sua passageira Por enquanto, não fique quieto em cima do corpo Se o braço é que é sempre a sua passageira Se o braço é que é sempre a sua passageira Por enquanto, não fique quieto em cima do corpo Por enquanto, não fique quieto em cima do corpo A gente se encontra pra depois chamar Ainda não vai ser tempo inteiro Por enquanto, não fique quieto em cima do corpo Então, não fique quieto em cima do corpo